A figura mostra uma praça circular que contém uma chafariz em seu centro e se torna um passeio. Círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O que significa dizer que são círculos concêntricos? Que eles têm o mesmo centro, tá? O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. E chegou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento AB igual a 16. Beleza? Tá tudo ali, né? Dispondo apenas dessas medidas, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. Então, a área do passeio. A medida encontrada pelo engenheiro. Galera, a área do passeio é essa aqui, de lá de fora. Deixa eu fazer ali o desenho, que fica melhor. A área do passeio é essa de fora, a coroa circular, né? Essa área aqui de fora, ela é dada por, tá? Ela é dada por a área do maior menos a do menor. Então, vai ser, ela vai ser dada por a área da coroa ali, ela sempre é π vezes rzão ao quadrado menos rzinha ao quadrado. Ou seja, é π vezes o raio do maior ao quadrado menos o raio do menor ao quadrado, tá bom? Quem é rzão, Renato? Ó, rzão é isso aqui. É o do maior. Quem é rzinho, Renato? Rzinho é isso aqui. É o do menor, beleza? E aí, o que que a gente vai fazer aqui, galera? Tá? O que que a gente vai fazer? Malandramente, como é concêntrico, a gente vai traçar aqui, ó. Pega o bizu. Vou traçar aqui, ó. E vou traçar aqui. Tá legal? Aqui vale rzão. Pega o bizu, ó. Mais uma questão de Pitágoras. Pega o bizu. E aqui vale rzinho. Tá? Aqui vai valer oito, porque esse ponto de tangência divide essa corda ao meio. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Deixa eu ver ali. Um concêntrico, tá? Então, aqui vai valer oito. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar Pitágoras ali. Vai ficar, ó. Pitágoras, r ao quadrado. Igual a rzinha ao quadrado. Mais. Opa, como eu já botei direto. Mais oito ao quadrado. Pegaram a luz, galera? Ó. Rzinha ao quadrado tá somando. Vai pro outro lado diminuindo. Então, fica rzão ao quadrado. Menos rzinha ao quadrado. Igual a 64. Show? Opa, legal, ó. Cheguei aqui. Rzão ao quadrado. Menos rzinha ao quadrado. É 64. Já posso achar a área que eu busco. Mas, Renato, quanto vale rzão e rzinha? Não importa. Tu não vai nem conseguir encontrar nessa questão. Porque a questão foi feita pra resolver assim. Pi vezes. Quanto é rzão ao quadrado menos rzinha ao quadrado? 64. A área que eu quero é pi vezes rzão ao quadrado menos rzinha ao quadrado. Não é? Quanto vale rzão ao quadrado menos rzinha ao quadrado? Vale 64. Então, isso daí, galera, vai ficar pi vezes 64. Ou seja, a área vai ser 64 pi. Sem quiri, quiri, corococó. Maravilha. Gabarito letra D. De detonando no Enem domingo. Show? Marco V da vitória. Beleza? 64 pi. Show de bola? Tá bom?